Hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal, e como vocês pediram, o quadro Guia para Calouro. Tá entrando na faculdade agora? Tá começando a ter aquelas dúvidas? Como é que vai ser a faculdade? O que eu faço? Como é que é a melhor forma? O que eu escolho? Matéria? Ai meu Deus, coisa pra caralho! Então já se inscreve no canal, cola com nós, porque hoje a gente vai falar sobre como são os professores na faculdade. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, voltando pra dentro de casa, né? A gente fez vários tours aí nos últimos vídeos, foi muito da hora. Muito obrigado galera, eu sempre agradeço porque vocês estão comentando, vocês estão falando nos comentários, tá sendo muito da hora. Se você tem dúvida mais específica, se você tem... Caralho homem, eu queria que você fizesse um vídeo sobre isso, vai lá no Instagram mano, me manda mensagem no direct, é de boa. Dá o link aqui embaixo, me segue lá pra você ver as postagens, os stories. Vamos bater no papo porque eu vou fazendo o vídeo de acordo com o que vocês precisam, o que vocês estão em dúvida. Esse é o principal rolê do canal. E assim, hoje a gente tá estreando essa série e a gente vai falar sobre professores mano. Assim, eu acho que quando você tá entrando na faculdade, é a principal treta que você vai encontrar logo de cara. Mano, professor da faculdade é totalmente diferente de professor do ensino médio, totalmente mano. Porque no ensino médio os professores, por mais cuzão que eles sejam, eles sempre passam uma revisão, eles sempre vão tentar explicar a matéria de novo. Você levanta e fala, professor, não entendi, explica de outro jeito, eles costumam dar uma moral. Professor de pré-vestibular, então mano, o cara né, faz chover pra você entender a matéria. Na faculdade, tudo vai mudar mano. Então já entra preparado, já começa a preparar o espírito porque vai mudar demais. Claro, tudo que eu falo aqui não é regra. Tudo que eu falo aqui são a maioria dos casos. Tem a exceção, tem os professores que são muito tops, tem professores da faculdade que vocês vão amar mano. Professores que ensinam, que você nunca mais vai esquecer, só que são a minoria mano. Sempre vai ser a minoria, sempre vai ser aquele ou outro que você vai sempre lembrar na sua mente. Só que a maioria dos professores na faculdade, pelo menos na faculdade federal, eles são muito ligados à pesquisa. Eles gostam muito de ser pesquisadores, gostam de ser acadêmicos, eles correm muito atrás disso. Só que eles também tem que ser professores. Então a profissão de ser professor acaba sendo meio secundária. Eles acabam tendo que fazer aquilo por obrigação. E muitos deles, como não gostam, não se empenham tanto. Aí eu acho que onde você vai ver mais esse exemplo é a questão de prova, mano. Você vê, a prova no ensino médio, ela costuma ser basicamente o que você estudou. Tanto que muita gente faz o que? Um dia antes da prova, lê os textos, vê as coisas, revisa a matéria e pronto, tá? Suave. Na faculdade, provavelmente você vai passar mais aperto com isso. Claro, não quer dizer que as pessoas não fazem isso, é normal, né? Todo mundo estuda um dia antes. Só que a grande dificuldade é muitos professores vão passar, cobrar coisas na prova, mano, que você nunca ouviu falar. Você não viu durante o semestre que, tipo assim, você vai sentar na hora da prova, olhar pra aquilo e falar, puta merda, o que que é isso? Eu sou de humanas, passei por isso, conversei com amigos que são de exatas, passaram por isso. Galera das biológicas, mano, também passa pela mesma coisa. Então, tipo assim, é bem geral, tá ligado? A grande treta é, você tem que estar preparado pra merda, filho. Porque se você não sabe, não adianta. Você não vai saber, não tem como adivinhar. O negócio é, se prepara, porque essa é a vibe de professores da universidade. Como eu falei, tem uns que são muito gente boa, tem uns que vão ser cuzão. Tem uns que vão passar aquilo que cobraram, mas tem uns, mano, que vão trazer umas coisas. Você vai se perguntar onde isso tá escrito na vida que você nunca ouviu falar. Por esse problema, assim, acho que a grande dica não é só falar aqui sobre como é, né? Tem que rolar uma dica, assim, pra vocês desenrolarem. Que é o quê? O que mais acontece dentro da Universidade Federal, mano, eu sei porque lá na Rural era assim, aqui é assim. Eu conversei com outros amigos de outras universidades, amigos que estão na Paraíba, que estão em outros lugares, eles falam que é do mesmo jeito. Os professores não são empenhados, eles não são dinâmicos, eles não ensinam. Muitos professores não ensinam. Eles chegam lá, passam a matéria de qualquer jeito, você vai ter que desenrolar depois. Por isso que é muito importante, e alguma coisa que você mais aprende na Universidade, é ser autodidata, é aprender sozinho. Ah, mano, mas eu não tenho ideia de começar de autodidata, como é que eu vou fazer, mano? Se eu vou ter que aprender sozinho, como aprender sozinho? Não tem como. Se você tá em dúvida disso, mano, se você quer saber mais, já clica aqui no vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso, no meu quadro Como Ser Foda. Quais são as etapas que você tem que passar sobre qualquer conhecimento que você pode aprender, mano? Depois que acabar esse vídeo, você já se liga naquele vídeo, porque você vai pegar um pouco das dicas das mães, porque quando você tá entrando na faculdade, você vai bater cabeça, mano. É normal, é normal. Senão você não seria calor, seria veterano. É normal bater cabeça. Mas eu vou te dar alguns esquemas, alguns macetes, pra você passar por esse processo um pouco mais rápido, né? Já que eu já passei, já me fudi. O que eu gosto muito de dizer é, Você pode aprender com as minhas cifudências, né? Então se eu já me fudi, eu posso te falar e você já pula uma etapa aí. A maioria das faculdades federais do Brasil, você pode escolher as matérias, os professores. Algumas matérias tem mais de um professor que dá. E você pode ter essa dinâmica de escolher. Se a sua faculdade tem isso, a que você tá entrando agora tem isso, o que eu te aconselho é, mano, você tem que ter uma análise do seu curso, do que você quer com o seu curso. Acho que o ideal é, você precisa ser responsável pelo seu próprio ensino, seu próprio estudo. Então você vai ter que olhar pras matérias e ver, mano, essa matéria é muito interessante pra mim? Ela, tipo, pergunta pros veteranos, ela é interessante, ela vale a pena, é bom você aprender aquilo como um todo, pra sua profissão, pra sua vida acadêmica, pro tempo que você tá passando dentro da faculdade. Porque tem matérias, mano, que não servem pra nada. Tem matérias que estão ali no currículo que não necessariamente elas são muito tops. Claro, toda matéria serve pra alguma coisa. Mas não necessariamente elas vão te dar muito insumo. Então o ideal é você fazer o seguinte, essas matérias, pega uns professores que a gente conhece mais como migué. Cada lugar fala de um jeito, né? Piega, peba. Não, peba não é isso não. Não sei, mano. Mas você vê aí como é que é, que é aquele professor que você faz, mano. Passa, faz, o professor não passa prova, o professor não cobra nada, não cobra chamada. Que é uma matéria que você pode passar de boa. Mas se você quer aprender, você quer desenvolver alguma matéria, você, ah, pô, aquilo ali é o meu interesse. Esse é do direito, pô, direito privado, eu quero saber, não sei o que, se é da engenharia, eu quero pegar física dos sólidos, dos compostos, porra, isso aqui é maneiro. Quer pegar umas matérias mais difíceis? Pega, mano, pega. Não fica também ouvindo todo mundo falando, pega sua migué pra você formar logo, porque também, né, equilíbrio, né, mano? Acho que o ideal é, você não precisa ser aquele calouro, ah, eu preciso pegar só difícil, eu preciso truvar de estudar, e vou maluco. Mas também não precisa ser o calouro vagabas, eu vou cagar pra faculdade, eu nem queria estar aqui, né? O equilíbrio, mano. Algumas você pode truvar, outras você pode ficar mais tranquilo. E provavelmente, mano, você não vai terminar a faculdade sem pegar um professor ruim. Assim como também não vai deixar de pegar um professor bom. Eu quase te garanto, eu tenho certeza, mas eu quase te garanto que você vai pegar mais professores ruins do que bons. E tudo bem, você vai se acostumar com isso, você vai saber lidar com isso, e você vai desenvolvendo. Como eu falei, clica lá no vídeo, vê sobre como você pode aprender. Virar uma grande comunidade, né? Você que já passou por essa experiência, e tipo, quer dar uma dica pro calouro, quer falar, porra, como é que foi os professores ruins, comenta aqui embaixo, fala pra galera que tá entrando, os calouros tão entrando, como é que é pegar professor ruim, migué, alguns valem a pena ou não, vocês concordam ou não concordam. Já se inscreve no canal e cola com nós. Cola com nós, que é sucesso. Eu acho que assim, da era da biológica, da biológica, que fala? Natureza? Não é bom? Ah, tá.